Olá, este é o Fala Vereador, uma série da JFTV Câmara que leva até você eleitor, telespectador da TV, um pouco sobre a história dos 19 parlamentares que ocupam as cadeiras aqui da Câmara Municipal de Juiz de Fora. E hoje ao meu lado o vereador Juraci Schaefer do PT, que é o atual presidente da Câmara Municipal. Vereador, seja muito bem-vindo, é uma honra conversar com o senhor. Inicialmente eu quero saudá-la e cumprimentar a nossa jornalista Judite e também dizer da nossa satisfação desse programa, feito pela JFTV Câmara, o Fala Vereador, trazendo essa identidade do parlamentar, mostrando para a cidade. Minha vida pública, nós tivemos um início através de uma origem familiar, que era uma liderança comunitária também na região de São Pedro da Cidade Alta. Ali comecei como presidente do Guaporé Futebol Clube, que é uma agremiação esportiva, participava daqueles movimentos religiosos, da Festa de São Pedro. Criei o primeiro Conselho de Segurança de Juiz de Fora e da região, que foi chamado CISC, que é o Conselho Integrado de Segurança. Depois fui convidado a ser candidato a vereador. vereador. Fui vereador suplente, tive a oportunidade de assumir um período no ano de 97, aí fui ser convidado também para ser diretor do Cadastro da Prefeitura e depois secretário de Atividades Urbanas Interina. Nisso me candidatei à reeleição a vereador. Pai gosto pela vida pública, fui o vereador mais votado em Juiz de Fora das eleições de 2000. Fiquei um período na Câmara e fui convidado a ser diretor-geral do Denlurbe, autarquia muito importante, que cuidava da limpeza urbana, capina, varrição, coleta e fomos referência à quarta cidade mais limpa do Brasil na nossa gestão. Nisso fui convidado também para ser diretor regional da CEDESI, que é a Secretaria de Desenvolvimento do Governo do Estado. Fui apanhando gosto para a vida pública porque a vida pública te dá oportunidade de você atender a maior parte da sociedade. Vemos uma sociedade muito desigual. Então a vida pública honrada, ela contribui muito para que nós possamos fazer mais justiça social. O senhor já falou aí um pouco de algumas pistas das pautas que norteiam essa trajetória da vida pública do senhor. Mas queria que o senhor falasse mais especificamente sobre essas pautas, sobre essas questões que são a luta, que é motivo de luta do senhor na vida pública política. Inicialmente eu tive uma luta muito grande para que nós pudéssemos melhorar a vida das comunidades. Juiz de Fora teve um crescimento muito desordenado, sem planejamento. A cidade cresceu através de áreas de ocupação, regulamentos irregulares, loteamentos irregulares, e nós tínhamos muita necessidade de melhorar a infraestrutura urbana. Trabalhar por asfaltamento, uma quantidade de ônibus, um transporte público melhor de qualidade, iluminação pública, água, eram questões básicas das comunidades que Juiz de Fora estava crescendo, mas não era com um planejamento ordenado. Então tivemos uma luta muito grande nesse sentido, não só na região da cidade de Alta, mas também em toda Juiz de Fora. O senhor falou aí dessa experiência toda com gestão, gestão pública, em autarquias e tal. E agora, como presidente da casa, eu acredito que essa experiência aí, pregressa, ela esteja sendo muito válida, né? Para o movimento que o senhor tem feito aqui na Câmara Municipal. Gostaria que o senhor falasse um pouco desse protagonismo que o senhor citou aí, é um passant. Mas como que isso tem sido feito aqui na Câmara? Como que o senhor está norteando esse trabalho aí, que está ressaltando o protagonismo de Juiz de Fora, da Câmara Municipal, mas de Juiz de Fora como um todo. Um protagonismo regional. O senhor está muito aberto também ao diálogo, né? Está ouvindo, tem feito várias mobilizações com vários setores da sociedade. Gostaria que o senhor pontuasse um pouco sobre esses projetos. Eu trago da minha vida pessoal, empresarial, né? Uma experiência também na iniciativa privada e também da minha vida pública como gestor. Principalmente para a Câmara Municipal, um plano de gestão. Quando eu fui diretor-geral do Den Lourbe, nós fizemos um plano de gestão integrado muito interessante e que, através dele, nós ouvimos muitos servidores, ouvimos a cidade, toda a sociedade civil organizada e nós conseguimos elevar a cidade à quarta mais limpa do Brasil. E nós queremos fazer da Câmara Municipal de Juiz de Fora também referência, não só para o Estado de Minas, mas também para todo o Brasil. Por quê? Juiz de Fora tem uma história política muito bonita. A Câmara Municipal, na sua representatividade, a história política de uma cidade que já teve um presidente da República e que é reverenciada até hoje, pela correção. A cidade que teve movimentos importantes, ela tem uma liderança na educação, na saúde. É uma cidade que é a capital da Zona da Mata. E o que nós queremos fazer com a Câmara Municipal? Que a Câmara também tenha essa identidade, de ser referência para todas as câmaras municipais da região. Por quê? Juiz de Fora é uma cidade uma cidade acolhedora, uma cidade cosmopolita, uma cidade bonita que tem uma formação étnica maravilhosa pela sua origem, desde a formação dos negros, da chegada dos alemães, sírio-libaneses, dos italianos. E nós temos um sincretismo religioso, nós temos aqui uma convivência harmoniosa entre diversas religiões. A cidade, ela tem na sua região central, que é o coração da cidade, uma parte econômica importante da sua atividade comercial, além de todo o seu patrimônio cultural, seu patrimônio natural. É uma cidade que é referência principalmente na educação, através da nossa Universidade Federal de Juiz de Fora. Na saúde, nós temos aqui um grande turismo da saúde, as pessoas que procuram as clínicas particulares, os hospitais nossos que são referência, e aqui acabam aproveitando para estar em Juiz de Fora. Então, a Câmara Municipal não pode ficar tímida, acanhada. Ela tem que estar sintonizada com toda essa grandiosidade que existe na cidade. É necessário que a Câmara seja a casa do povo. Aqui, todas as manifestações culturais, esportivas, religiosas, tudo o que acontece na cidade passa na Câmara. E nós temos que estarmos preparados para esse novo momento. E temos feito um trabalho aqui, em Hercúlio, com a participação de todos, ouvindo a sociedade civil organizada, o nosso plano de gestão, e estamos tendo êxito. Porque quando você ouve, a probabilidade de você acertar é muito maior. Certamente. A JFTV Câmara deseja ao senhor sucesso nessa gestão, nesse plano de gestão, no mandato do senhor como um todo. Queria agradecer a nossa entrevistadora, Maria Judite, nossa jornalista de carreira da Câmara, que nos orgulha. Nós temos aqui, na comunicação, uma mudança significativa. Nós estamos valorizando a comunicação, que hoje é tão essencial, como sempre foi. Mas hoje, nos tempos modernos, nas redes sociais. Mas a JFTV Câmara, ela é a menina dos olhos. Nós queremos, na realidade, fazê-la com que tenha uma grade mais atrativa, que ela possa fazer com que a cidade tenha também, no canal 35.1, uma referência para se informar, para acompanhar o legislativo e para discutir todos os problemas e também as soluções para a nossa querida Juiz de Fora. Este foi o Fala Vereador, com o presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, Juracir Schaefer, do PT. Todos os 19 episódios da série Fala Vereador, você acompanha na JFTV Câmara, canal 35.1 da TV Aberta e no YouTube da TV. Os episódios também vão estar no podcast Rádio Câmara JF, disponível no Spotify e no Google Podcast. Até a próxima!